Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Boruto, o Tio Blue Vortex back no Geekness Center. O seguinte, hoje mais cedo, basicamente o décimo cap aí do Vortex acabou sendo completamente divulgado, pois é né, um pouco de forma adiantada também, que hey, melhor pra nós, né? Então o vídeo, claro, vai conter somente spoilers, vou fazer somente um resumo da trama do décimo capítulo, que já adiantando, vai ser um cap somente recheado de pura treta, galera. Com alguns diálogos interessantes aqui e ali, logicamente, vale a todos pelos potes que não crescem perto do canal, e vamos então começar o vídeo neste dia, né? Contudo. Olha só, quem vai estampar a capa do décimo cap vai ser a Rima em conjunto aí com a Kurama. Eu adorei essa capa, né cara? Mó diferenciado, o traço dela como um todo. E não sei porque que diabos esta imagem me lembra um certo meme das antigas, mas deixa quieto. Agora, o décimo cap, rapaziada, vai começar ainda nessa plotzitia do Kawaki tentando caçar o Boruto, pois é, embora o Kawakão, né, tomou um pau no cap passado, mesmo assim o cara tá ó, obstinado a pegar o malandro, é impressionante. A gente vai ter também um outro desenvolvimento muito importante, que é a chegada da Sarada e da Sumeri no campo de batalha. Uns dias atrás foi divulgado, né, mesmo, aquela imagem da Sarada peitando, basicamente, o Hidari. E a gente vê o contexto completo. Basicamente, o Hidari usa as marcas de garra do Kodze para chegar ali por trás da Sarada, tenta atacá-la com o seu Shidori, ela consegue se esquivar, ativando, inclusive, o seu Mange Kill. E a gente vê a continuação da treta, tá ligado, com a Sarada usando um Shidori também. E não é que ela consegue acertar o Hidari, para minha surpresa, pois é. Claro, a luta não tem, tá ligado, uma continuação. E fica meio que nessa espécie de impasse, com a Sarada e a Sumeri junto ali, claro, percebendo algo em comum com o Hidari, tipo, ih, rapá. Claro, também teremos nesse cap muita interação da nova Kurama e Karimawari, né, tropa. Essa tretazinha começou a ocorrer no final do nono capítulo, que deu o que falar. Assim, infelizmente, até o momento não saiu, tá ligado, basicamente, o diálogo 100% traduzido. Mas, pelo que eu andei pescando adiante, irmão, e para minha desgraça e desgosto também, parece, tropa, que realmente é uma nova Kurama 2.0. É a ideia que nem mesmo ela sabe o que está acontecendo, tipo, ah, por que eu estou interagindo com uma garotinha? Oh, meu Deus do céu, eu estou tão confuso quanto a audiência. Aí eu estou, é sério, cara, que o Kishimoto vai meter isso de ser uma nova Kurama que não lembra de nada do passado, né? E, claro, sem perder muito tempo, iremos ter o Jura alcançando o trio Inuskachou mais a rima, que estão, né, a Bordel do passarinho de tinta do Inodin. O Jura vai usar, basicamente, a biju dama do Zoyo, tá ligado, o melhor colírio ever, para derrubar o pássaro. E iniciar, então, basicamente, uma treta do trio Inuskachou mais a rima contra o Jura no solo. Pense. Óbvio, todo mundo acaba sendo massacrado pelo Jura em somente um segundo. Pela parte do Jura, ele, claro, está interessado, né, em estudar porquê que a Kurama está dentro da rima. E antes que ele pudesse, basicamente, raptar a guria, né, que a gente vai ter esse destaque extra para o Lazarento do Inodin, na qual, né, ele tenta salvar a rima, só que no processo ele acaba sendo completamente empalado por uma das árvores do Jura. Pois é, né, chocando, basicamente, a todos. Já adiantando, duvido muito que ele vai morrer devido a esse ferimento, embora eu sei que é grave pra caceta, tá ligado? Tipo, não, né, pelo amor de Deus. Sei não, hein, é impressão minha ou os chips de Inodin e Rima estão indo à loucura nesse momento? O que que está acontecendo? Nas últimas partes, a gente vê, basicamente, a Rima manifestando, né, rapaziada, o chakra da Kurama pela primeira vez ever. Clássico Naruto, né? Igual como ele fazia no passado, talvez, basicamente, um ente querido se machucando ali gravemente. Contudo, ele ficava virado no Jiraiya, Kurama tomava conta, né, a raiva, toda aquela santa groselha. Nota-se o cabelo da Rima, né, lembrando muito, inclusive, ao cabelo da Kuchina, quando ela entrava, ali, aos poucos, no modo da Kurama. Tem esse paralelo interessante, né, de avó e neta, quem diria? É, vamos ser francos, né? Obviamente que a Rima não vai conseguir matar o Jura nem nada, nem que esse power-up milagroso, mas vai ser interessante ver a coitada aí, né, completamente descontrolada a partir do décimo primeiro capítulo. Ah, e só fechando, rapaziada, e fazer aquele resumo rapidex, capítulo 10, teremos ali um pouco de Boruto, de Kawaki, várias interações aí da Rima com a Kurama. Vamos ter o início de Sarada contra a Hidari, é uma luta que eu tô particularmente interessado, né, pra acompanhar com tudo aí nos próximos meses. E a Rima ficando aí, né, com tudo. Ah, a Piruta na Terra pela primeira vez. É, velho, meu amigo, aqui no canal nos próximos dias já já vou estar lançando a minha review completa do décimo cap, só tô esperando sair basicamente o restante das traduções no mínimo em inglês, que se pá, galera, acho que até domingo esse cap deve sair completamente. De novo, é só ficar basicamente no aguarde. Aqui no comentário, mano, o que que tu achou aí do power-up milagroso da Rima Ori? E você acha que o Indogin vai jogar no Vasco ou é só basicamente um bait? Eu acho que é bait, galera, só pra justificar essa transformação, né, espontânea pela parte da Rima Ori, meu Deus, é o clássico aqui, Shimoto. Pra quem curtiu a novidade, não esqueça de deixar um like e zinco, que ajuda muito aqui no engajamento. Se inscreva no meu canal, se você não presta as bodas. E ativa também o sininho pra não perder nenhuma novidade do Borutão. Aqui no canal. Até a próxima. É nóis. Tchau.